Para você, amigo da rede Sesc e Senac de televisão, está começando mais um programa de palavra. Hoje vamos receber o jornalista Paulo Bicarato, que é especialista numa das novas formas de comunicação que surgiram nesses tempos de internet, os blogs. Se você é um apreciador dessa linguagem ou se nem ao menos sabe o que é isso, vale a pena conferir essa entrevista. Além desse bate-papo, o programa traz outros assuntos muito interessantes. Você conhece, por exemplo, a origem da expressão perrapado? Sabe a diferença entre SIC e CPF? Ou entre identidade e RG? E a grafia correta da palavra empecilho. Ficou em dúvida? Então continue assistindo ao programa de palavra, que começa com uma ótima dica de leitura para crianças a partir de nove anos. Que tal ouvir um trecho da inesquecível aventura de Alice no País das Maravilhas? Olhou, então para a mesa e viu o que antes não via, pois sobre ela jazia um frasco, um vidro pequeno. Uma etiqueta dizia, beba-no. Mas cuidadosa, Alice examinou o rótulo e a bebida. Não é veneno. E parece gostosa. Pensou a menina. E bebeu tudo em seguida. Foi aí que aconteceu uma coisa bem esquisita, pois mal Alice bebeu, foi logo se transformando. Diminuiu, encolheu, ficou com um palmo de altura. Pensou. Agora posso entrar pela portinha. Não lhe ocorreu, no entanto, que a providencial Chavinha continuava na mesa, que Alice não alcançava com sua baixa estatura. Ela nem desconfiava de que apenas começava sua grande aventura. Teve medo de subir. Pensou até em chorar. Mas Alice era matreira. Recuperou-se ligeira e pôs-se a se aconselhar. Se posso diminuir, também consigo aumentar. Foi quando vi uma caixa de vidro embaixo da mesa, com uma fatia de bolo. Coma-me. Era o que se lia na caixa. Alice comeu. Comeu. Depois cresceu. Que surpresa. A coleção Reencontro Infantil, lançada pela editora Cipione, traz clássicos da literatura recontados por professores e escritores e uma linguagem acessível para o pequeno leitor. A história de Alice no País das Maravilhas é recontada aqui por Nilson José Machado. Esse livro de Lewis Carroll foi publicado em 1866. O autor inspirou-se nas histórias que costumava contar para uma menina real, Alice Liddell, em que ela era sempre a personagem principal. Outra ótima dica da mesma coleção é o livro Médico e o Monstro, de Robert Lewis Stevenson, um grande escritor esconseco que viveu no século XIX. É a história de um médico que, ao tomar uma poção, revela o lado mau e perverso da sua personalidade. Esse livro também foi inspirado num personagem real, o homem de negócios William Brody, que durante o dia era integrante do conselho da cidade de Edimburgo e à noite era chefe de uma quadrilha de ladrões. Neste volume, a adaptação para os pequenos ficou por conta de João Anzanello Carrascoza. Vale a pena comprar para os seus filhos e indicar aos seus alunos. Vamos a nossa curiosidade. Você com certeza conhece a expressão pé rapado, usado para designar um indivíduo de condição social humilde. O dicionado folclore brasileiro de Câmara Cascudo nos dá uma outra versão da origem dessa expressão. Segundo o Câmara Cascudo, a expressão pés rapados é uma alcunha depreciativa dada pelos mascates em 1710, agente do partido da nobreza, ou pernambucano emancipalicionista. O nome foi dado porque os representantes do partido da nobreza, quando tinham de pegar em armas, tiravam os calçados, o que os deixava com maior agilidade para o combate. Assim, os que eram da parte da nobreza ficaram conhecidos como muito valorosos e chamavam-se nobres ou pés rapados. O termo, porém, já era vulgar entre nós, para qualificar o indivíduo que andava descalço, de pés no chão, como se vê nesses versos de Gregório de Matos. Se tens o cruzado, Anica manda buscar os sapatos. E se não, lembra-te do tempo que andaste de pé rapado. E essa versão depreciativa que indica um sujeito pobre, que não tem nada de seu, foi a que permaneceu até os dias de hoje. Antes do intervalo, vamos ver como anda o seu vocabulário. A palavra latente significa o que está oculto? Aquele que ainda mama ou aquele que adora leite? Vamos ver quem acerta nas ruas e eu volto daqui a pouco com a resposta. Letra A, que está oculto. Letra B, que ainda mama. Letra A, que está oculto. Letra B, que ainda mama. Se você escolheu a alternativa de letra A do nosso teste, seu vocabulário vai muito bem, obrigado. Latente é um adjetivo que significa não aparente, não manifesto, oculto, encoberto. Que tal fazer a nossa visitinha de sempre à banca do seu Nicolau? Lá sempre se descobre alguma coisa nova para aprender. Oba! Aqui tem o cupom da promoção que eu vi na TV. Diz aqui que é só preencher o cupom e esperar pelo sorteio. Quem sabe eu não ganhe um carro dessa vez, né, seu Nicolau? Já pensou, Carla? Por que você não preenche agora mesmo? Boa ideia. Xim, mas aqui está pedindo o número do meu CPF. CPF? É. O que é isso? É o número que está escrito no seu SIC. SIC, eu sei o que é, mas eu não sei o que é CPF. Por que dois nomes diferentes? Só para confundir a gente, né? Não, Carla, não é bem assim. Existe uma diferença, sim. Vamos pedir ajuda do professor Sérgio. Para entender a diferença entre as siglas SIC e CPF, primeiro é preciso saber o seu significado. CPF significa Cadastro de Pessoa Física e SIC que quer dizer Cartão de Identificação do Contribuinte. Assim fica fácil entender que o SIC é o cartão no qual consta o número do contribuinte, ou seja, o CPF. Bom, eu preciso preencher também o número do meu RG, mas eu não sei de cor, eu preciso pegar a minha carteira de identidade. Olha, Carla, sem perceber, você mostrou outra diferença que confunde muita gente. RG e carteira de identidade. É o mesmo princípio do SIC e CPF. O RG, ou o Registro Geral, é o número de identificação que consta na nossa carteira de identidade, que é o documento. Simples, não é? Ah, eu aproveito a deixa para lembrar que quando passamos as siglas para o plural, o correto é acrescentar um S minúsculo ao final. Veja os exemplos. Você que está se preparando para o vestibular ou para algum concurso, preste atenção. Vamos analisar uma questão preparada pela Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Vejamos. Qual é a alternativa que contém as palavras que completam as lacunas dessa frase de uma forma correta? Não creio que este fato constitua empecilho para sua ascensão na carreira. Acertou quem escolheu a alternativa de letra A. Empecilho se escreve com a letra E no início e depois com LH. E ascensão deve ser escrita com SC e S no final. Veja a resposta no esquema. Não creio que este fato constitua empecilho para sua ascensão na carreira. Daqui a pouco eu volto com o nosso entrevistado, o jornalista Paulo Bicarato, que vai nos explicar tudo sobre os blogs, essas páginas pessoais que viraram mania na internet nos últimos anos. Eu também vou responder as mensagens dos amigos que escreveram para o nosso programa. Até já. Nosso convidado é o jornalista Paulo Bicarato, que depois de passar pela mídia convencional, passou a editar revistas eletrônicas e outros projetos na web. Nessa trajetória, ele se especializou numa das novas linguagens surgidas na rede, os blogs. Além de manter o seu próprio blog, o Alfa Rábio, Bicarato é um pesquisador da área e vai nos explicar tudo sobre essa ferramenta. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo lá de Guaratinguetá. É uma alegria tê-lo aqui e vamos falar sobre esse assunto tão atual. Mas antes eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é um blog, de onde vem a palavra, como surgiu, conta um pouquinho da história. Bom, blog na verdade é uma corruptela de weblog, seria uma tradução livre diários da web, weblog, blog, e foi uma ferramenta criada por um americano em 99, ela acho que se popularizou, talvez a principal virtude, por ser uma ferramenta gratuita, sem existir conhecimentos técnicos de programação, quer dizer, qualquer usuário de internet pode facilmente criar. Isso tem quase que auto-explicável ali. E, basicamente, por ser gratuito, possibilitou essa proliferação enorme. Hoje tem cifras que falam entre 500 mil, 800 mil, até um milhão de blogs. É que esse número varia bastante porque... Esse número saiu no mundo? No mundo todo. Mas o Brasil conseguiu, depois dessa... 99 no Brasil ele começou a se popularizar mesmo em 2000, 2001, né, 2001 mais. Mas esse número é bastante variável porque muitas pessoas criam e não mantêm o blog. Então ele acaba caindo em desuso e morre naturalmente. Quais são os assuntos tratados? Os mais variados e imagináveis. Existem alguns especializados, assim? Tem de tudo um pouco. Fazendo uma pesquisa rápida pode se encontrar de tudo. Porque a partir dessa primeira ferramenta, que foi o blogger em si, o criador dessa ferramenta, até já se apropriou do blogger como usuário do blog, né? Surgiram novas ferramentas e tal no mesmo sistema, com novas funcionalidades e tal. Uma ou outra diferença, mas basicamente a mesma ferramenta. E quanto aos temas, em se tratando de um diário virtual, isso popularizou, é uma maneira meio simplista, mas que funciona. É um diário virtual, ou seja, existem desde crianças, mesmo garotos, adolescentes, que escrevem o dia a dia, contam desde que saiu com o namorado e que escreveu, que é uma versão eletrônica, aquele antigo diarinho de registro, até algumas propostas mais elaboradas, talvez o meu ficasse no meio termo aí, vamos dizer. Mas existem alguns bastante, muito mais bem elaborados, que até reverteram, a partir de um hobby mesmo, de cada um ali, acabaram gerando obras até, livros escritos mesmo, quer dizer, novas formas de literatura, vamos dizer assim, que pegando da própria agilidade da internet, da web, ou seja, uma característica bem marcante da linguagem, da dinâmica da web, acabaram gerando algumas obras que já estão se tornando alguma referência mesmo para autores novatos aí, iniciantes. Você falou da linguagem, vamos falar da linguagem, que é o tema do nosso programa, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito em algumas entrevistas de que eu participo, né? Se essa linguagem típica da internet como um todo, né? Não viria a prejudicar o próprio desenvolvimento da língua portuguesa. Eu tenho uma opinião a respeito disso, eu queria ouvir você primeiro. Bom, eu vou falar mais como jornalista e como um usuário mesmo de uma ferramenta dessa. Eu vejo, vou cair num chavão aqui, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela auxilia e até faz parte da própria dinâmica da língua, incorporar novos termos, neologismos, etc., né? Que é um dado interessante, isso enriquece o vocabulário de uma forma ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, ela traz alguns vícios que, sem dúvida, podem ser maléficos e se floriferem. Exemplo típico é aquela mania de elipses que, principalmente, os adolescentes usam. Em vez de escrever você, escreve VC, coisas desse tipo. Ou seja, são vícios que podem, sim, proliferar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma nova geração, tenho amigos que têm filhos menores de idade, 8, 10 anos, e que incentivam a criança a escrever, mas que faz, que mantém um certo controle sobre esses vícios. E tem até iniciativas já, eu recebi o contato de uma professora de Portugal, coisa de algumas semanas atrás, ela, por intermédio de um texto meu, que ela achou na web, um artigo meu, ela pediu autorização para utilizar o artigo em sala de aula. Eu perguntei, como assim? Ela utilizava o blog como uma ferramenta para estimular os alunos dela, era um professor, o equivalente ao primeiro grau nosso aqui, para estimular as crianças a escreverem mesmo. Ou seja, a antiga redaçãozinha de papel, ela ganhou um instrumento a mais. Ô, Bicarato, deixa eu entrar nesse momento, porque nossa opinião é muito parecida. Eu acho muito bom que a garotada escreva, não importa onde, se é com lápis, se é com caneta ou se é no computador. O importante é que tire esse bloqueio, que não tema quando tiver que escrever alguma coisa. Isso é muito bom. Segundo, essa história de mudanças na língua, isso é natural, toda língua viva, ela evolui, ela se transforma. Terceiro, essa história de abreviar não é novidade, não. Eu costumo dizer que na minha época, não vou dizer exatamente o quanto, se eu não descobri minha idade, na minha faculdade não tinha máquina xerox, como a garotada hoje, que faz o xerox, até da transparência do professor, né? Eu não tinha poder, inclusive, para ter gravadura. Então, aquelas aulas, tipo palestra, e a maioria dos professores universitários até hoje, dão esse tipo de aula, você era obrigado a anotar tudo. Uma espécie de taquigrafia. Exatamente. Então, essa história de VC para você, TB para também, PQ, isso eu conheci. E não fui eu que inventei, né? E nem por isso hoje eu continuo escrevendo assim. Não porque eu seja professor de português, mas qualquer um, com o passar do tempo, vai saber da necessidade, do momento que o PQ vai virar porquê. Isso aí é muito mais fácil do que você tirar um bloqueio daquela pessoa que, quando tem que redigir qualquer coisa, não consegue redigir nada. Nós caímos até no... Acho que podemos até puxar um pouco a própria teoria do Paulo Freire, né? Alguma coisa. O primeiro é mostrar o ferramental. Aprenda a usar, depois vai se elaborando um pouco mais, vai se aprimorando o uso da própria ferramenta. Usando a língua como ferramenta, né? Exato. Esse aprimoramento, lógico, vem com o tempo. E a própria cobrança feita entre os blogs, os blogueiros entre si, acaba gerando uma cobrança de um controle, um autocontrole entre os próprios blogs de elaborar um pouco mais, de se manter, principalmente, a principal função da língua, a clareza. Eu acho que todo instrumento que nos utiliza a ajudar na comunicação oral e escrita, ele é bem-vindo. Eu vejo sempre com bons olhos. Mas só para terminar, vamos falar um pouquinho do Alfarrabio? Quem é o Alfarrabio? É o blogue de alguém? Pois é. Eu criei em 2001, quer dizer, já está com três anos, eu entrei, vamos dizer, na primeira geração dos blogs aqui no Brasil. Primeira ou segunda aí, vamos dizer. Mas foi por um amigo me incentivando e falou, pô, você escreve legal, você está sempre aí botando alguma coisa na rede e tal. Isso a partir de fóruns, de discussão, de listas de discussão que eu já participava, tudo. E esse amigo me incentivando bastante, né? Pô, você tem que criar seu blog e tal. E um belo dia, ele falou, pô, hoje, hoje você vai criar. Inclusive, a gente estava conversando via ICQ, ICQ é outra ferramenta de comunicação instantânea, né? E ele falou, pô, não, você vai criar isso, isso, isso foi me dando o passo a passo ali de como criar, tudo, né? Ele falou, o nome. Falei, pô, nome. Na hora me deu o branco, né? Falei, pô, e me veio na cabeça, na hora, Alfarrabio. Falei, poxa, é uma coisa, eu sou, não sou um culto, mas sou um amante da língua aí, vamos dizer, né? E foi uma palavra que sempre me marcou bastante, né? Eu falei, Alfarrabio, na hora, ele do outro lado ali no ICQ já falou, pô, nome bacana, diferente, né? Inclusive, isso gerou bastante curiosidade, em buscas que, eventualmente, alguém, um cidadão qualquer aí, faz na web, procurando pelo significado da palavra Alfarrabio, vai cair no meu blog, né? Maravilha. Entre outras referências, né? Guimarães Rosa também, eu sou bastante acessado. É, eu sei que, eu adoro uma olhadinha lá, porque você é um amante da aula. Mas, gostar de Guimarães Rosa é covardia, né? Olha, covardia, acho que é o que ele faz com a gente, né? Mas aí, acho que é um outro tema aí também, né? Caralho, muito obrigado, tá? Sucesso pra você e com Alfarrabio, cresça cada vez mais. Eu que agradeço. Os substantivos compostos sempre geram algumas dúvidas com relação ao seu plural. É o caso da expressão boia-fria. Vamos ver quem acerta. Não é à toa que as pessoas se confundem. A regra para o plural de palavras compostas varia e muito. Num caso como o nosso, em que a palavra é formada por um substantivo e um adjetivo, os dois termos vão para o plural. Acompanhe o esquema. Boia é um substantivo, mas fria que é um adjetivo. Plural, boias frias. Para dar outros exemplos, repare que a mesma regra se aplica aos substantivos compostos como numerais. Obra-prima, obras-primas. Primeira-dama, primeiras-damas. Quarta-feira, quartas-feiras. Vamos agora responder as mensagens dos nossos amigos. A primeira pergunta vem de Patos, Paraíba. Saulo Conrado. Existe diferença entre fiquei sabendo através dos jornais ou por meio de jornais? Atento, Saulo. Devido à sua origem, a locução através... ...